Tobi, Tobi Brown, vamos lá! 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 Tobi, Tobi, Tobi Brown, vamos lá! Tobi, Tobi Brown, vamos lá! Tobi, Tobi, Tobi Brown, vamos lá! De Alcântara Curtindo Vamos lá O show é comigo Lá vai Estrela do Som A Poderosa O Melody Raquel Raquel Estrela do Som A Poderosa Rogério Lai Estrela do Som Demolitor Live Solidária Top 5 O Top 5 do reggae maranhense Em prol dos trabalhadores Do movimento reggae Oi você também Espaço aberto Maria Ventus Tudo Turizus É isso é Turizu Fãificadora Nossa Senhora Alonso Arloso Beto Reis E do Puro da Gata Estrela do Som Rogério Lai É um show de sequência Estrela do Som A Poderosa Estrela Lai A Poderosa Ai que fica lindo Ai que fica lindo Rogério Lai Rogério Lai Alô Maia Alô Maia Aê Jéssica Sucessos Lançamentos E exclusividades Sequência impiedosa Se a gente chama de a live Rogério Lai O comando Segura O Top 5 do reggae maranhense Em prol dos trabalhadores O movimento reggae E você também Sinta a qualidade perfeita Perfeita E o som Capidoso Segura Segura Comigo Segura Rogério Lai Eu que mandei Eu que mandei Aqui é qualidade E uma sequência Que não deixe ninguém parar Mandei Acabar com a Eu que mandei Alô Maia Júlia Pé E a barra Alô Maia Alô Maia Galera que é gigantesca Tá curtindo o show Sucessos Lançamentos E exclusividades Sequência Vem com o meu Recha comigo É a sequência Rogério Lai Vamos lá Live Solidária O Top 5 Em prol dos trabalhadores O movimento É Sinta a qualidade Perfeita Perfeita Super Rogério Lai E por um Que ligasse aí Aqui é qualidade E uma sequência Que não deixe ninguém parar Super Live Acabar com a Essa é mais uma Escanso Melhor dos melhores Sucessos Lançamentos E exclusividades Sequência Impiedosa É o show Da sequência Impiedosa Rogério Lai Sucessos Lançamentos E exclusividades Sequência Impiedosa DJ Rogério Lai O melhor O vocal do Norris Ai Norris Abraça você Sucessos Lançamentos E exclusividades Sequência Impiedosa DJ Rogério Lai O melhor Impiedosa Essa é a Sucessão Da Super Dia Live Solidária Top 5 O Mais Mais Do Reggae E uma sequência E uma sequência Que não Um belo de Marquinhos Sahari Super Lai Vai passando Marquinhos E a Doce Essa é mais uma Exclusividade Melhor dos melhores Na sequência De exclusividades Sucessos Lançamentos E exclusividades Sequência Impiedosa Sérgio Brown Nélio Pedra O melhor Dos melhores Robert Woods Piedosa Marcos Brown Marcone Josiel Vitor Hicks Top 5 Edinho Paulo Júnior E você também Segando Perfeita Eu sou um piedoso Alô Vitor Rogério Rogério O Melhor Dos melhores Aqui é qualidade E uma sequência Que não deixa Ninguém parar Super De afirma A impiedosa Essa é mais E mais exclusividade No Melhor Dos melhores Melhor Exclusividade Do Melhor Dos melhores De Jair Rogério Detonando Só pedras Pra você Que tá curtindo O show Do Top 5 É sequência Pedra De exclusividades E eu no comando E a turma Que tá pedindo A turma Que tá esperando Essa aqui Pegue nós O canal Top Do Jair Maranhense O melhor Vamos lá Curtindo o show Rogério 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 E na volta E na volta A volta tem aquela A volta tem aquela Eu vejo que sou Rogério Eu não tenho Com o Pag Segura Tchau E em Tchau E aí Tchau 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 E aí Tchau E aí Tchau E aí Tchau Estrela do Sol Estrela do Sol Estrela do Sol Mas essa câmera aí não me favorece Esse ângulo aí não me favorece, Canário Estrela do Sol Efeitos da pandemia São os clássicos Você tem que ser devolidora Live solidária Vou dançar E toca pepeto E vou dançar E toca pepeto Estrela do Sol Live solidária Demolidora 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 Estrela do Sol Estrela do Sol Estrela do Sol Rogério Laios E o comando Rogério Laios É um show de sequência A sequência demolidora Da cidade Estrela do Sol A O que é a diferença? O que é a diferença? Os bastidores virando É a sequência Número 1 da ilha Revolidora Demolidora Live solidária Top 5 Top 5 do Reggae Maricê Maricê Pro dos Trabalhadores O movimento Reggae 2 e você A mais perdida do momento A mais perdida Essa aqui não Não viaja Rogério Laios A mais perdida Estrela do Sol A Poderosa Rogério Laios Alô Rony Green O clássico na voz do Rony Green O Melo de Santa Bárbara Exclusividade Demolidora Estrela do Sol A Poderosa Rogério Laios Melhor dos Melhores Demolidora 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 Live solidária Top 5 O Top 5 do Reggae Maricê Em prol dos Trabalhadores Do movimento Reggae Oi você também Esfaço aberto A casa Demolidora O peso e a qualidade Da Demolidora É Número 1 Número 1 Eu sou o Rogério Laios Você curtiu o show da sequência número 1 da ilha Vambora Estrela do Sol A Poderosa Rogério Laios Rogério Laios Rogério Laios O Melhor dos Melhores Rogério Laios O Melhor dos Melhores Demolidora 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 Live solidária Top 5 O Top 5 do Reggae Oppure Demolidora Prédio O Equipé Não, não, não Desfassão aberto A casa A pé A qualidade da Demolidora É Número 1 Número 1 Número 1 Alô Fies A mandação fuga desse peso Rogério Laios Rogério Laios Rogério Laios Rogério Laios Na versão do Deroy Wilson, vocais da B-Row, pra detonar Rogério Lyon, Mercadinho Beiramar. Sucessos, lançamentos e exclusividades. Eu é que sou o melhor dos melhores. Seria piedosa, DJ Rogério Lyon, o melhor dos melhores. E o piedosa, essa é a sequência da superdiária. Live solidária, top five. And there's nothing we can do, it's a superdiária. Todos trabalham no mesmo movimento, o reggae do e você é baixo. A qualidade perfeita, a rendida e o som impiedoso da superdiária Life Pride. Superdiária Life Pride, Rogério Lyon, o melhor dos melhores. Não adianta imitar, aqui é qualidade e uma sequência que não é fechada para a superdiária Life Pride. Essa é mais uma extra, esse é o melhor dos melhores. DJ Rogério Lyon, Rogério Lyon. É doido até, hein? Fiz um relation agora pra turma. Vamos lá, detorando muito mais. Já já tem um dubb ao vivo pra você. Sucessos, lançamentos e exclusividades. Sequência impiedosa, DJ Rogério Lyon, o melhor dos melhores. O melhor de Porto Rico no vocal do Rony. Essa é a sequência da superdiária Life Pride. Live solidária, top five. O top five do reggae maranhense. Em prol dos trabalhadores do movimento do reggae. Oi, você também. Sinta a qualidade perfeita. Perfeita. E o som impiedoso da superdiária Life Pride. O melhor de Porto Rico no vocal do Rony. O melhor de Porto Rico no vocal do Rony Green. Vem comigo. Sucessos, lançamentos e exclusividades. Sequência impiedosa, DJ Rogério Lyon. O melhor dos melhores. Impiedosa. Essa é a sequência da superdiária Life Pride. Live solidária, top five. Vai falar de você, meu brother. Chega aí. Do top five do reggae maranhense. Você mesmo. Em prol dos trabalhadores do movimento reggae. Doe você também. Sinta a qualidade perfeita. Perfeita. E o som impiedoso da superdiária Life Pride. Superdiária Life Pride. É o melhor de Porto Rico pra galera curtir. Se ligar. Sucessos, lançamentos e exclusividades. Sequência impiedosa, DJ Rogério Lyon. O melhor dos melhores. Impiedosa. Essa é a sequência da superdiária Life Pride. Live solidária, top five. O top five do reggae maranhense. Em prol dos trabalhadores do movimento reggae. Doe você também. Sinta a qualidade perfeita. Perfeita. E o som impiedoso da superdiária. da superdiária Life Pride. As exclusividades da sequência. Impiedosa, Rogério Lyon. O melhor dos melhores. Não é de qualidade. Aqui é qualidade. E uma sequência que não deixa ninguém parar. Superdiária Life Pride. Um show pra galera. Essa é mais uma exclusividade. Não é um dos melhores. DJ Rogério Lyon. Vamos lá no Clima das Pedras. Para você dançar e curtir. sequência independente, sequência impiedosa. Rogério Lyon tentando um show pra você. Sucesso. Lá vem. Sucesso. Lançamentos e exclusividades. Sequência impiedosa. DJ Rogério Lyon. Vamos ficar na sequência. Um melo do maluco. Um melo do maluco. Segura aí. Sucesso. Lançamentos e exclusividades. Sequência impiedosa. Rogério Lyon. Rogério Lyon. O melhor dos melhores. Todo mundo show de pedras. Rogério. Rogério Lyon. O melhor dos melhores. Não é um melo do maluco. Live Solidária. Top 5. Top 5. É o meu melo do maluco. Só o Pernaldo. O melhor dos melhores. Bom movimento. E você também. Sinta a qualidade perfeita. Perfeita. Eu sou um nervoso da Superdial. Rodo do Mundo. Rogério Lyon. Rogério Lyon. Alô, meu irmão. Rogério Lyon. O canto é o nosso do Rodo Xenã. Pega de praia. Terra mole. É uma de madeira. Uma sequência. O Pernaldo Castelo. Só todo mundo curtindo o show. Vamos ficar conhecendo. Rogério Lyon. Lançamentos e exclusividades. Sequência impiedosa. DJ Rogério Lyon. O melhor dos melhores. Impiedosa. Essa é a sequência da Superdial Life Prime. Live solidária. Top 5. O Top 5. Faz o reggae em Paris. Em prol dos trabalhadores. O movimento reggae. Oi, você também. Exclusividade, meu irmão do maluco. Perfeita. Eu sou um nervoso da Superdial Life Prime. Superdial Life Prime. Rogério Lyon. Rogério Lyon. Um dos melhores. Não adianta imitar. É uma sequência que não deixa ninguém parado. Superdial Life Prime. A impiedosa. Essa é mais uma exclusividade. Do melhor dos melhores. O melhor dos melhores. DJ Rogério Lyon. O melhor dos melhores. O melhor dos melhores. O melhor dos melhores. Essa é a sequência da Superdial Life. Sucessos, lançamentos e exclusividades. Seqüência impiedosa. É o DJ Rogério Lyon. O melhor dos melhores. Top 5. Os 5 tops do reggae. Maranhenses. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá comigo aí. Live Prime. Live Prime. Live Solidária. Top 5. O top 5 do reggae. Maranhenses. Em prol dos trabalhadores. Do movimento reggae. Foi você também. Sinta a qualidade perfeita. Perfeita. E o sonho piedoso da Superdial Life Prime. Superdial Life Prime. Rogério Lyon. O melhor dos melhores. Não adianta imitar. Aqui é qualidade. E uma sequência que não deixa ninguém parar. Superdial Life Prime. Vamos que vamos que vamos. Um show de pedras exclusivas. E a galera chegando junto pra curtir. Rogério Lyon. O melhor da sequência pra você. Sucessos, lançamentos e exclusividades. Seguência impiedosa. O Melo do Z10. Sucessos, lançamentos e exclusividades. Sequência impiedosa. DJ Rogério Lyon. O melhor dos melhores. O melhor dos melhores. Impiedosa. Essa é a sequência da Superdial Life Prime. Live Solidária. Live Solidária. O top five do reggae maranhense. Em prol dos trabalhadores do movimento reggae. Oi você também. Sinta a qualidade perfeita. Perfeita perfeita. E o sinto que eu uso da Superdial Life Prime. Superdial Life Prime. Rogério Lyon. O melhor dos melhores. Não adianta imitar. Aqui é qualidade. E você se faz com. Não tem parado. Superdial Life Prime. A inquietosa. Essa é mais uma exclusividade. Do melhor dos melhores. Vai, meu Deus. DJ Rogério Lyon. Vamos jantar na pedra pra galera. E a sequência é... Demolidora. Estrela do Sol. A Poderosa. Eu não te falei que eu que sou Rogério Lyon, Canaris. Eu botei pra machucar, bebê. Estrela do Sol. A Poderosa. Rogério Lyon. Rogério Lyon. O melhor dos melhores. Agora a frente vai fazer um piseiro aqui ao vivo. Na minha frente. Estrela do Sol. A Poderosa. Alô meu mundo, Riba Fênix. Rio do FM. Mais um pique. Eu quero ver. Ô Riba. Correio de Macuri. Dambolando. Dambolando. Live solidária. Tom five. Tom five do reggae. Embarguinho. Em fron dos trabalhadores do movimento reggae. O Clássico! Estrela de som! O Paulo Henrique! Irmão do Traia! Antônio José! O Litora! E a sequência demolidora! O Litora! Lampo One! Lampo One! Live Solidária! Top 5! Top 5 do reggae em Maranhão! Em fronte dos trabalhadores do movimento reggae! Oi você também! O Litora! 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 Tudo o peso e a qualidade da demolidora! Vamos para o Litora! O Litora! O Litora! O Litora! E no pulo da gata! Estrela do som! Rogério Laião! Chega um show de sequência! Estrela do som! A Polteirosa! Vambora que é Rogério Laião bebê! Lá vem cacetada na sequência! Vai! 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 Estrela do som! A Polteirosa! É a minha cara! Rogério Laião! O Pelô da reprodução! A Polteirosa! O Litora! Alô, Goiãozinho! Alô, Macuri! Está todo mundo curtindo o show do Top 5! Estrela do som! A Polteirosa! Rogério Laião! Rogério Laião! O Litora! O Litora! O Litora! Cê é a polidora! No Litora! No Litora! No Litora! No Litora! No Litora! No Litora! Pedro Firmeza! Prontos Trabalhadores do Movimento Reggae! Um abraço aos meus amigos de Belém do Pará! Alô, Pretinho! Alô, vereadores! Palma 2! Alô, Junique! Muita pedra! Chegando! Estrela do som! Abraço aos meus amigos de Alain! Alô, Gegê! Jotão! Chuca a pedra! Estrela do som! Alô, minha vó da Elain! Alô, minha vó da Elain! Alô, mãe! Estrela do som! A Polteirosa! Rogério Laião! Rogério Laião! Melhor dos melhores! Feliz Amare! Molidora! Que lindo! Alô, número 1! Live Solidária! Top 5! Um top 5! É uma pena não poder tocar essa pedra toda! Mas aqui é a sequência da Bolidora! E o comando é Rogério Laião pra arrebentar! Alô, Pinheiro! Alô, Betinho! Vem comigo! Estrela do som! A Polteirosa! E Jason Pedra! Alô, Natão Chica Sesca! Rogério Laião! Alô, Gordos Seguidor! Alô, dos melhores! Todo mundo! Alô, Fábio! Alô, número 1! Para o Alô, Índio! Soledaria! Top 5! O Top 5 do reggae maranhense! Alô, Storí! Alô, Poderosas! É a nação curtindo o show de Rogério Laião na live! Top 5! Vem, vem, vem! Estrela do som! A Poderosa! Deixa comigo! Rogério Laião! Rogério Laião! O melhor dos melhores! 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 Live Solidária! Top 5! O Top 5 do reggae maranhense! Em prol dos trabalhadores! O movimento reggae! Essa é muita pedra. Espaço afeto, a casa da luz. Deixa comigo. Tudo o peso e a qualidade da demolidora de number one. Number one. Alô, cadastro, te falei. Eu e o Zor Rogério Lyon. O meu da gata, estrela do som. Rogério Lyon. Chegando no clima. É um show de sequência. Estrela do som. Oi, oi. Nossa. Rogério Lyon pra comandar a galera. Vambora. A sequência não para. Vem, vem. Estrela do som. A poderosa. Chegando no clima. Aqui arrocha o som. Lyon. Estrela do som. A poderosa. Rogério Lyon. Rogério Lyon. O melhor dos demais. A boa vida é aquela. A Bárbara tá tudo no mar. Vem comigo, vem comigo. Live Solidária. O top vai pegar. Em prol dos trabalhadores. Movimento reggae. Alô. 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 Segura comigo que vai tocar muito mais na sequência Estrela de som É a sequência da polidora com o bando do Rogério Lion Pra detonar Estrela de som E assim o intervalo vem nossa Rogério Lion O melhor dos meiais Demolitor Demolitor Live Solidária Top 5 do reggae maranhense Bem prontos trabalhadores Com o movimento reggae Chegando E você também Espaço atento A caixa da princesa Rogério Lion vai tomar na sua festa Chegando E no mundo da cata Estrela de som Então vai chegar O nome dela da Paula Estrela de som A poderosa Melodiana Paula da sequência demolidora Estrela de som A poderosa Rogério Lion Estrela do clima galera Compartilhe Deixe seu like que Rogério Lion Está no comando Vamos lá Estrela do som A poderosa Estrela de som Rogério Lion O melhor dos meiais Desenvolidora Embolidora Número 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 Live Solidária Top 5 O Top 5 do reggae maranhense Em prol dos trabalhadores O movimento reggae Foi você também Espaço A casa da Tudo o peso e a qualidade Ainda Número 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 Rogério Lion Rogério Lion O melhor dos meiais O reggae do Marrocos Do vocal do Sly Fox Sequência Demolidora Estrela do som A poderosa Rogério Lion Eu sou Rogério Lion Essa é a sequência Demolidora Número 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 Live Solidária Top 5 O Top 5 do reggae maranhense Em prol dos trabalhadores Do movimento reggae Deixa comigo E você também Espaço A casa do Abraço A turma do Rio de Janeiro A vaga é oito O peso e a qualidade A polidora Número 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 E no pulo da gata Estrela do som Rogério Lion É um show de sequência Estrela do som A poderosa Estrela do som Chegando Rogério Lion Rogério Lion O melhor O melhor dos melhores Demolidora Vem comigo nação Compartilhe Deixe seu like Vamos chegar junto Chega junto comigo Rogério Lion O melhor do som A poderosa Rogério Lion Rogério Lion O melhor dos melhores Desenvolidora Livre 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 Solidária Top 5 O Top 5 do reggae maranhense Em prol dos trabalhadores Do movimento reggae Doe você também Espaço A casa Da música Tudo o peso E a qualidade Da demolidora De number one Number one De number one E no pulo da gata Estrela do som Rogério Lion É um show de sequência A baixa Diga